Bom pra mim não tá Mas vou nessa aí O importante da subida É não desistir Só girar De boa De boa Tem um miquinho aqui Miquinho não é um macaquinho Miquinho não é um maca Miquinho não é um macainho aqui 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 Miquinho não é um macainho não é um macainho aqui Mãe Vamos lá. Vamos lá. Estou chegando aqui na mesa do imperador. Agora. Quatro. Não, cinco e quarenta e três. Mesa do imperador. E olha o maior galerão aqui. Acho que eles vão fazer alguma competição. Estão treinando seis, nove quilômetros e meio. Estão treinando montanha. Eu acho que eles vão fazer competição. Olha o treinamento deles tão pesado. Subiram pelas canoas. Já estão aqui em cima. Foram na vista e estão voltando já. Bruto, hein? Mal galerão. Deve ter mais ou menos um 100 ciclistas. E é isso aí. Desse jeito. O sol já está lá em cima. Parece ser sete horas. Mas é isso aí. Então o horário está batendo bem. Vinte para as cinco é o melhor horário. Descendo aqui de boa. Velocidade de trinta por hora. Descendo aqui na vista chinesa. Chegando aqui na base da vista chinesa, né? Aqui a biquinha aqui, né? Tem uma bica. Se precisar hidratar tem água ali, né? É isso aí. Vamos descer de boa. Aqui na frente. Muita atenção. Que tem um quebra-mola. Quebra-molazinho para cortar a velocidade. Quebra-mola é aqui, ó. Estamos com vários carros de apoio. Carro na moto de apoio. E galera pesada, hein? Olha que lindo aqui, ó. Chegada aqui na vida chinesa. O sol já está lá em cima. Que isso, rapaz. Olha o sol, a altura que já está. Parece ser dez horas. Aí, que sol maravilhoso. Então o sol deve estar nascendo aí, eu acho que quatro horas da manhã. Aí, que show. Estou chegando aqui na vida chinesa, né? Esses dois puxadores aqui é pesados. Não dá para segurar eles, não. Não dá. Rapaz. Ela vinha puxando na frente da manhã. É, rapaz. Bruto, hein? Olha os homens brutos, hein? Homens brutos. É, vou ter que treinar mais, né? O sol está muito alto, rapaz. Vai ser que é dez horas, velho. Vem. Sol muito alto. É isso aí. Hoje o dia acordou cedo. Né? O dia hoje acordou muito cedo aí. Hoje vai dar mais ou menos uns 38 graus, hein? E aí? Tchau, tchau. Tchau.